Música Bancara Fertalina apoia o candidato na rua, e o primeiro-ministro propõe o comissário Ocaque. Conselho-ministro aprova e a quarta-feira proposta com esse primeiro-ministro, Cairala Xanana Guzmão, que propõe o Parlamento Nacional Sérgio Ornai no Rui Pereira dos Santos, comissário da Comissão Anticorrupção. E a quinta-feira, deputado russi bancada Fertalina David Dias Mandati, o seu governo até apresenta a proposta à candidatura referida ao Parlamento Nacional de Rui Hala Votação. Agora, se a propõe, agora a proposta, se a propõe, tem que transformar a proposta para o Rui, a proposta para o Rui Hala Votação. Então, agora, a bancada, a ditadura da Rui, se a proposta, se a proposta, se a proposta, se a proposta. Claro que nós, não é o jornal, mas formalmente, se a proposta, 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 formalmente, a me say, halo, bati, dave, tuir, procedimento, nebe, iha. Hareba perfil, husi candidato na Rui, David Dias Jimenez Mandati, e foa poyu, tamba precisa, emanebe, a capacidade, atu liderakak. Agora, depende, ba, oi, sa, vota, sa, maguita, arrega, galai, padahal, ni a dia. Ida selu, como se diak. Ida selu, ida, Bobnar Juan, e da, Los Palos de Kisá, deve, diak, se iranian, e a funularmos, da conhece mal, ben diak, se iranian, a atitude, caráter diak. Antes, no oitavo governo constitucional, propõe ex-procurador, Zeral José da Costa Simenez, para o parlamento, mas bem, deputado, se ela consegue, halo, vota, samba, proposta, refere, tamba, la prensa e coro. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, GEMEN.